Opa, vamos nessa! Com o tempo bom, o Celta Azul, daqui a pouquinho bola rolando, chega mais! Eu sou o Gustavo Villani, como sempre, ao meu lado, bom amigo, Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Vai ser legal pra gente, vai ser legal pra você, não serve aí! Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo, mas eu espero um bom jogo. Time escalado, confirmado, quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo! Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Jogando, fora de casa, time pronto escalado. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Apita o ar! Órbito, bola rolando. Vamos dessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. A bola saiu. Tiro de meta marcado. E aí? É! Tiro de meta marcado. Obrigado. Na bola, limpo, desarma. Osvaldo. Toca, trabalha, não tem outro jeito, tem que ter paciência. Tira a bola dali, é escanteio. Tira a bola dali, é escanteio curto. Tira a bola dali, é escanteio curto. Intercepta a bola no ataque. Vão se aproximando da área. Manda a bola para trás. Vai fazer. Gol! Emoção incontida, tá 1 a 0. Nesse lance, eles seguiram a risco o famoso tic-tac, privilegiaram a posse de bola. E a finalização foi de uma felicidade incrível, por baixo. Colocou a bola onde queria colocar, consciente. Eu confirmo, placar 1 a 0. A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. Desce o time, carrega, no ataque. Bom corte, eles vinham com o perigo. Vai descendo, vem o contra-ataque. Chance para o cruzamento. Interceptado, aparece a defesa por ali. Tenta proteger, usa o corpo. Intercepta na área, o passe. Dá o toque, foi mal, só devolve. Intercepta, chega bem. E o time vai descendo. Dá o passe direto na marcação. Vai conduzindo a bola. Olha só! É agora! Gol! Para ganhar alívio no placar, dois gols de vantagem. Vantagem confortável, para jogar mais tranquilo agora. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar. E daí saiu a finalização, precisa, de perto. E foi só sair para o abraço. E o esporte se informa, dois a zero no placar. E o esporte se informa, dois a zero no placar. Outro no placar. Bola com outro time. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Se quiser, pode descer pelo lado. Interceptado, foi bem, mata o ataque. Intercepta o passe. Intercepta o passe. Eles se mandam no ataque. Posição boa para cruzar. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o endereço certo, bela cabeçada, defesa melhor ainda. Intercepta o passe. Intercepta o passe. Levanta para a área. Ele foi para dentro. Escanteio, vem a cobrança. Olha o gol de novo na tela da EA Sports. Na área e de primeira, bateu colocado na direita, não teve nem chance de defesa. Bateu no meio da área, joga limpo, joga sério, afasta dali. Oswaldo recebe. Bom corte, leu bem o lance. Intervalo de jogo, por enquanto no placar 2 a 0. Tem toda a segunda etapa por vir. A sua avaliação, Caio. Está aí na tela um dos destaques do time. Vilani, hoje ele é o motor do meio de campo, como a gente observa nessa imagem. Está participando bastante, chamando a responsabilidade. E já deu até uma assistência para o gol. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. O corte é bom. Continua avançando. Pressão, recupera a bola no ataque. Chega bem na área e corta. No mano a mano, para fazer. Espetacular da ponte, ele defende. O técnico resolve mexer no time. Bateu o escanteio. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Marcação alta, buscando o erro do adversário. Osvaldo. Conseguiu evitar a saída. Vem perigo. A rapaziada se aproxima. Quero passe. Recupera a bola. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Osvaldo. Estava de olho. Deu o bote. Se antecipa e corta. Conduz a bola para o ataque. Livre. Pode descer para o ataque. Gol. Para abalar a confiança dele. E é gol contra. Não adianta remoer. A bola já entrou. E agora a gente revê esse gol contra. Vilaninho. 2x1 no placar. E a bola volta a rolar. Sobra toque de bola. O que falta é espaço. Tem que ter paciência. Recebeu. Tocou de volta. Toque de bola no campo ofensivo. De lado. Procurando uma brecha. Mas acabou não dando em nada. Perderam a posse. Rogério. Ele avança. Tem apoio. É agora para empatar. Salve o goleiro. Veio o escanteio curto. Tocam de lado com paciência. Esperando a brecha para empatar. Previriu cruzar para trás. Aqui tem goleiro. Bela defesa. O gol do alvo entrega a bola de graça. O gol do alvo entrega a bola de graça. Osvaldo. Descem. Ganham o campo. Preciso! Recupera na área de defesa Vão encaixando contra-ataque Dá pra levantar na área Pra mandar pro gol Gol! Pra ampliar o placar Com dois gols de vantagem Caminho aberto pra vitória, Caio E deixar as coisas mais tranquilas Vamos ver se eles vão recuar Ou se vão tentar aumentar essa diferença Botaram a marcação na roda E souberam esperar a hora certa pra acelerar E aí ele ficou de cara pro gol Não tinha como errar O placar mostra 3 a 1 Bola recuperada Lateral tá livre Pode carregar Interceptado Foi bem Mata o ataque Dá pra sair o contra-ataque Enfiada perigosa Quero ver Não deu em nada esse ataque Saiu Liga de fundo Acredite É outro escanteio Vem a campo Mais um atacante O professor Beste pra frente Eles tão perdendo Então tem que fazer alguma coisa Se vai funcionar ou não A gente vai ver logo Vem o escanteio Vem o escanteio Bola cruzada na área Saiu bem Pega a bola Sem problema Estão marcando bem alto Olha o arrastão Querendo a bola Deu bem Se posicionou E cortou a bola Há chance Para voltar para o jogo Cristiano Osvaldo Olha só o gol Penalidade Quem sabe Para voltar para o jogo Fogo no finalzinho Acho que nem precisa dizer Que foi indefensável A bola foi lá Onde a coruja dorme Que cobrança E o técnico mostra toda a sua irritação Com o time Ainda estão com um na frente Mas vão ter que tomar cuidado Para não sofrer outro Festa para o jogo Festa para o apito final Para vencer em casa Acabou Vitória apertada Por um gol Mas está valendo Três pontos na conta E mais confiança Para o grupo Gostei da atuação dele Foi boa Foi legal Quero te ouvir Caioba Ele foi fundamental Para essa vitória de hoje Vilani Fez dois gols Importantíssimos Para ajudar a construir A vitória do time E aí